Pessoal, vamos falar sobre a Anitta que resolveu ajudar o Bolsonaro, hein? E mais do que isso, outros problemas que o Lula está enfrentando também nessa eleição. Essas notícias foram sugeridas por índio vendedor, açúcar azulado e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, qual que foi a história da Anitta com o Bolsonaro que é muito engraçado, porque mostra um erro estratégico do PT enorme, monstruoso, e que ele não tem como corrigir. Vamos entender esse assunto, né? A Anitta foi num festival chamado Cochela, deve ser mais um desses festivais tipo o Lula Palooza, com ingresso caro pra caramba, só vai a elite da elite da juventude rica, né? Enfim, e ela resolveu inovar, ela foi com as cores da bandeira do Brasil. Olha só a roupa dela aqui, né? Verde, amarelo, azul, não sei o que lá, bem nacionalista mesmo, parecendo um Capitão América Tupiniquim. Enfim, e muita gente estranhou, né? Caramba, o que que houve a Anitta? Tá agora vestindo de Bolsonaro, né? E aí ela falou, não, a bandeira do Brasil e as cores da bandeira do Brasil pertencem aos brasileiros, representam o Brasil em geral. Ninguém pode se apropriar do significado das cores da bandeira do nosso país, ponto final, fim. Olha que coisa, né? E aí eu, realmente, não tenho o que dizer nisso. De fato, as cores da bandeira representam o Brasil, os brasileiros e coisa e tal. Tanto que o Bolsonaro mesmo concordou, falou aqui, olha só, concordo com a Anitta. E botou 22 bandeirinhas brasileiras lá e um simbolozinho de ok aqui, de tabeleza. Ou seja, ninguém questiona que as cores da bandeira representam os brasileiros. Aí repara como é que essa frase fica até... Até aí ajuda ao Bolsonaro, né? Porque ela fala assim, as cores da bandeira representam os brasileiros. E já tem essa associação entre as cores da bandeira e o Bolsonaro. Então, na verdade, ela tá ajudando o Bolsonaro pra caramba, mesmo nessa tentativa. E isso revela um erro simbólico do PT enorme, né? O pessoal mostra aqui, olha, que ninguém proibiu o uso da bandeira do Brasil em manifestação nenhuma. Todo partido era livre pra usar a bandeira do Brasil aonde quer que seja. Só que tu vai numa manifestação do PT, foi o PT que decidiu usar o vermelho pra representar o comunismo, né? O socialismo e coisa e tal. Então, o PT abriu mão disso e passou a usar o vermelho justamente pra representar o comunismo. E agora entrou num buraco, porque em toda manifestação do PT agora eles falam, não, vamos levar a bandeira do Brasil, precisamos mostrar que a bandeira do Brasil também é do PT e não sei o que é lá. Só que, eu já mostrei isso pra vocês em vários vídeos. Você vai na manifestação, tem umas duas ou três bandeirinhas do Brasil e o resto é tudo vermelho. Então, no final das contas, não muda nada. Não tem como eles mudarem agora, porque o simbolismo já ficou claro. O Bolsonaro, bem ou mal, quer você goste, quer você não goste, meio que se apropriou mesmo da bandeira do Brasil. Essa questão de simbolismo é isso daí. Você pode ficar chateado, não poderia ter se apropriado, mas o fato é que se apropriou. Foi algo espontâneo, né? É como acontece a maior parte dos movimentos desse tipo, tá? Na verdade, não é que surja um líder que cria um movimento. Toda vez que alguém tenta criar um movimento desse artificialmente, falha. O que aconteceu foi, houve um movimento natural das pessoas contra o PT, foi assim que surgiu as manifestações, e o Bolsonaro foi muito esperto de se colocar nesse movimento e acabou conquistando essa liderança. Então, essa foi a grande vantagem do Bolsonaro. O movimento, a escolha das cores do Brasil, são simbólicas. O pessoal escolheu porque era contra o vermelho do PT. E agora não adianta o PT ficar chorando, né? Aí o pessoal fica falando aqui, não, a bandeira do Brasil é dos brasileiros, não de Bolsonaro, deslula a lideranças internacionais. E agora ele tá chateadinho. Que não, não pode usar a bandeira do Brasil e não sei o que lá, que é um absurdo e coisa e tal. Mas é aquele negócio. Quem cometeu o erro de estratégia foi ele, que escolheu o vermelho socialista. Por quê? Porque houve uma época na história do Brasil que usar vermelho, ser socialista, ser comunista, era chique. Quando havia informação centralizada lá da televisão e coisa e tal, vomitando o comunismo pra todo mundo, o pessoal achava bacana usar vermelho, né? E eles escolheram isso daí. A questão toda é essa. Esse erro deles agora tá atrapalhando ele. Mas o grande erro deles é ser comunista, ser de esquerda. Então, é o tema disso daqui, dos problemas que o Lula tem. O problema do Lula é o Lula. Ou seja, é o fato dele estar naquela posição no final das contas. Eles escolheram essa posição do vermelho e aí gerou essa confusão, né? Bom, aí depois a Anitta ficou chateada, bloqueou o Bolsonaro, porque disse que não, que não vai dar vantagem pra Bolsonaro e coisa e tal. E por que a Anitta tá preocupada com o Bolsonaro? Ela tem um público tão fiel, né? Um público lá que é tão de esquerda e coisa e tal. Levou o Lula livre no Lula pra Lusa e não sei o que lá. Falou bem de Lula. Por que ela tá preocupada? Ela tá preocupada porque as últimas pesquisas têm mostrado um crescimento do Bolsonaro justamente entre os eleitores jovens. E veja, isso é muito preocupante pra esquerda, porque ela sempre contou com esse grupo de eleitores desinformados, que é o pessoal que não parou pra pensar em política. Tipicamente o jovem tá preocupado com balada, com música, com namorada, com festa, com faculdade. Dificilmente tá preocupado com política, de pensar no longo prazo, enfim, de entender a situação do país. Ainda ajuda que muitos ainda estão em plena fase de doutrinação socialista nas escolas. Então, no final das contas, é muito comum esse público jovem tender para a esquerda. Mas como a gente tem notado, com a informação descentralizada e distribuída, como chega a informação a muitos jovens, no final das contas, isso tá mudando. Inclusive, nós, ANCAPs, a esquerda detesta os ANCAPs justamente porque a gente tem uma penetração muito boa nesse público infantil. Muita gente, às vezes, me sacaneia e fala, não, quando eu tô escrevendo, quando não conhece o meu rosto, fala assim, não, é mais uma criança argumentando e coisa assim. Então, eu acho engraçadíssimo isso, eu acho ótimo. Eu não reclamo de ter muito jovem ANCAP, não, tá perfeitamente razoável de estar tirando espaço da esquerda. A esquerda sempre reinou nesse segmento, por quê? Porque na era da informação centralizada não se tinha acesso a outras visões de mundo. E nesse bojo de você ter mais informação, agora tem muita gente entre o público jovem que tá justamente acabando, optando pelo Bolsonaro e com isso acendeu a luz de alerta. O PT tava lá, não, jovem, se aliste, tire o título de eleitor, vai lá pra votar no Lula e não sei o que lá. O pessoal tá tirando o título e tá votando no Bolsonaro. Não, peraí, como assim? A Anitta ficou preocupada, bloqueou lá, não, porque Bolsonaro tá me usando pra atingir os eleitores jovens e não sei o que lá e coisa e tal. Então, enfim, é, minha amiga, nessa aí você tomou um troco mesmo, a verdade é essa. E esse não é o único problema da campanha do Lula, não. O pessoal tá preocupado com o crescimento de Bolsonaro, diminuição do Lula. E lembra, a gente sabe disso, na verdade, Bolsonaro tá bem na frente de Lula, né? Essas pesquisas não querem dizer muita coisa, porque eles estão preocupados, na verdade, que eles achavam que podiam diminuir Bolsonaro e não estão conseguindo, né? E aí aqui o pessoal fala que não estão preocupados com a vitória de Bolsonaro e estão pressionando o Lula pra sair da zona de conforto dele, ir pra rua, começar a falar com os eleitores e coisa e tal. Eu acho que isso não vai dar bom, não, hein? De novo, é o que eu falo, o problema do Lula é o Lula. Você vai ver quando ele for na rua o que vai acontecer com a reação dele. E outra sugestão é que anuncie nomes sem vínculos partidários e coisa e tal. Ou seja, anuncie novos nomes pra estar na equipe dele, pra tirar a possibilidade de Dilma, Guido Mântega, esse pessoal de lá. Adivinha, será que ele vai conseguir alguma coisa? Vai tentar pegar do PSDB, o Alckmin lá com ele, é certamente alguma coisa nesse sentido, tentar pegar uns nomes mais limpinhos ali. O problema, meu amigo, é que quem é que vai querer botar o nome nessa campanha do Lula, né? O pessoal tá perdido nessa daí. Boa sorte pra ele. É o que eu falo, no final das contas, o problema é o Lula, não tem jeito. Ah, tira Dilma, ok. Tira o Guido Mântega, ok. Tira não sei mais quem, ok. Zé Dirceu não vai nem aparecer, tudo bem. Essa turma toda ruim em torno dele não vai aparecer. Mas o Lula vai ter que aparecer. O Lula tá lá, não tem como não aparecer, né? E daí, ele tá preocupado também com a renovação do Congresso. E aí tá falando a questão de que tem que fazer um Congresso forte pra evitar o avanço do Bolsonaro e coisa e tal. Repara a preocupação dele. Não é nem ganhar Congresso, não. É evitar que o Bolsonaro avance mais no Congresso agora. E essa última aqui, eu acho que é a mais legal de todas. Aqui, justamente, é o que os aliados estão preocupados com o Lula. Aí, fala de novo sobre aqueles erros do Lula, de ter falado sobre o aborto, não sei o que lá. Um monte de besteira que o Lula falou. Mas aí, o mais engraçado é que ele fala assim, não, o Lula, então, devia passar a falar agora de economia. Olha, o que o Lula vai falar de economia, meu amigo? Vai falar o quê? Vai falar que vai voltar o imposto sindical, que vai voltar os impostos todos, que vai subir os impostos tudo na máquina pública e coisa e tal. Não, a gente sabe. O que eles querem dizer aqui é que o Lula tem que reclamar que tá tudo caro, a inflação e não sei o que lá. E, de fato, isso é um problema, né? Isso é um ponto fraco do Bolsonaro. Mas, pensa, o Lula falando de economia. Esse pessoal tá num barco furado, meu amigo. Totalmente furado. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.